Vai, Nayara! Nayara de vermelho, gente! Vai, Nayara! Nayara de vermelho, como tá o negócio? Nayara, só vai, justi. A Nathália tá ganhando. Não, não, vamos lá, Nayara! Nayara tá nervosa. Vamos lá, Nayara! Uou, uou, uou! Dois a uns! Dois a uns! Dois a uns! Dois a uns! Caralho, de porra! Vai lá! Caralho, de porra! Vai lá! Não! A gente doi, caramba! Fala de foda, cara! Caralho! Uh! Uou! Vai, quer correr! Dois a uns! Não tô enxergando, mano. Dois a uns! É, essa tia, viagem. Onde é que você tá ganhando, Léo? Em dois tempos. Em dois tempos. É uma pausa. É... Nayara tá na frente. Nayara está na frente. Nayara de vermelho. Ih, virada! Dois a uns! O Léo fica quieto. Dois a uns! O Léo fica intrometendo aí. Não! Você não tem mal, né? Sou apenas um torcedor fanatic. O Léo, sou apenas um torcedor fanatic. Ai, eu tô filmando o chão, Eduardo. Tô filmando lá. E eu tô filmando o pé. Para de empurrar a grade, caralho. Vai voltar. Vai lá, Nayara! Não puxa a grade! Para de puxar! Vai, Nayara! Vai, Nayara! Vai, Nayara! Vai lá, Nayara! Não tô enxergado, mano. Vai lá! Vai lá, Nayara! Vai, Nayara! 3, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12. Arara!